4 de fevereiro é o Dia Mundial do Câncer, uma iniciativa global criada para conscientizar e educar sobre a doença. O Inca prevê 704 mil novos casos da doença por ano no Brasil até 2025, com destaque para as regiões sul e sudeste. Esse é o tema do Nossa Saúde de hoje. Fique com a gente! O nosso bate-papo hoje é com a doutora Mariana Cancela, epidemiologista e pesquisadora da Coordenação de Prevenção e Vigilância do Inca, o Instituto Nacional do Câncer. Doutora Mariana, um prazer em receber aqui no Nossa Saúde, seja muito bem-vinda! Oi, Rafaela, um prazer é todo meu de estar aqui participando. Queria que você começasse dizendo pra gente qual é a estimativa do Inca de novos casos de câncer no Brasil nos próximos anos? Então, pro Brasil, nós estimamos, no total de tumores, cerca de 704 mil tumores entre homens e mulheres. Se a gente retirar essa conta, ela é feita com os tumores de pele. Se a gente retirar os tumores de pele não melanoma, porque eles são muito numerosos, é cerca de 480 mil casos novos. Isso até 2025? Não, é anualmente, né? A cada ano desse triênio, são 704 mil casos novos, né? Contando com os tumores de pele. É o número que vem crescendo muito, doutora. Qual é a avaliação que vocês fazem? Sim, nós temos tido um aumento aqui no Brasil por vários fatores, né? O primeiro fator, o principal fator é o envelhecimento populacional, né? O Brasil é um país que tem experimentado esse envelhecimento, né? Em algumas regiões, mais ou menos, né? Inclusive, a região sul foi a primeira, né? A ter esse aumento da expectativa da vida. E junto com isso, vem o aumento das doenças crônicas, em geral, né? Nas quais o câncer está incluído. E esse crescimento no número de casos, ele chega a ser preocupante? Está dentro do esperado por vocês? Qual a avaliação? Sim, sim. Tem... Bom, o que a gente tem, né? Como eu falei, o primeiro fator é o envelhecimento populacional. A gente tem vários outros fatores também, né? Então, a gente tem essas mudanças de estilo de vida que aconteceram, né? Que acontecem no Brasil inteiro e algumas regiões de maneira mais acelerada, né? Como é o caso do sul e do sudeste, onde se concentra o maior número de casos. Então, o consumo de produtos ultraprocessados, né? De alimentos industrializados, no lugar de alimentos mais naturais, O sedentarismo, né? Todas essas... São fatores de risco para o câncer, né? Todas essas mudanças, assim, que têm acontecido. A boa notícia, né? É que em relação ao tabagismo, né? Os cânceres relacionados ao tabagismo com o câncer do pulmão, A gente já vê uma queda entre os homens. Pela diminuição, né? Na prevalência do consumo, né? De tabaco, né? A diminuição do número de pulmões no Brasil. É, resultado de uma grande campanha aí, né? Contra o tabagismo. E a gente começa a ver os resultados, então, né, doutora? Que boa notícia essa. Exato. E são muitos, muitos anos de esforços. Porque quando a gente fala de câncer, A gente está falando de uma doença que leva uns 20 anos para se instalar. Então, se a gente começa a prevenir agora, A gente vai ver esses resultados na população Em cerca de 20 anos, né? Isso eu estou falando em termos populacionais, né? Você falou aí do câncer de pele, que é o mais prevalente. Além dele, quais são os outros cânceres, né? Que mais chamam a atenção, Que tem a maior incidência na população brasileira de forma geral? Bom, na população brasileira, né? A gente vê em primeiro lugar entre os homens É o câncer da próstata e entre as mulheres é o câncer de mama. O que chama a atenção é que nessa estimativa, O câncer polo-retal, ele está em segundo lugar Como mais incidente no Brasil, tanto para homens quanto para mulheres. Então, ele ultrapassou o câncer do pulmão, Que por muito tempo ficou em segundo lugar entre os homens, E ultrapassou o câncer do polo de útero. Ah, então o câncer de polo-retal, ele vem hoje em segundo lugar, Ou seja, é bastante grave e merece uma atenção especial aí das pessoas. O que você destacaria e chamaria a atenção de quem está em casa nos assistindo Com relação especificamente a esse câncer, Que ganha aí uma posição de segundo lugar no ranking? Então, cerca de um terço desses casos de câncer polo-retal, Eles podem ser prevenidos com a adoção de hábitos de vida saudáveis, Um câncer que está ligado ao sedentarismo, Excesso de peso, consumo de alimentos ultraprocessados. Então, tendo hábitos de vida saudáveis, Já se consegue evitar uma boa parte desses cânceres. Eu sempre estou falando também em termos populacionais, sabe? O tabagismo também é um fator de risco e o consumo de álcool também. Além disso, tem o histórico familiar, né? Aquelas pessoas que têm parentes, né? Tem histórico de hipólicos, intestinais, na família. Então, o ideal é sempre conversar com o médico e avaliar o risco, né? Em relação a isso, para poder fazer um planejamento de vigilância mesmo, né? Individual. E esse câncer de colo-retal, ele tem poucos sintomas, né, doutora? E esses sintomas começam justamente quando a doença já está bastante agravada. Então, é importante, inclusive, fazer os exames, Que podem fazer algum diagnóstico de um pólipo e retirar o pólipo Antes que transforme em câncer. Seria mais ou menos por aí? Exato. É, sempre discutindo, né, com o especialista, cada caso, né? Porque também é um câncer que ele tem um componente familiar, né? Pode ser muito forte, né? Então, é sempre conversar com o médico e ter adequadamente aí o acompanhamento. Quando a gente olha aí a maior parte dos cânceres, né? Eles ocorrem pela hereditariedade ou são os fatores ambientais ou é a conjunção dos dois fatores? Temos uma conjunção dos dois fatores, né? A gente tem que ver que o tâncer, o tâncer e o tâncer é uma série de doenças, né? São mais de 100 doenças diferentes. Elas têm alguns tipos que realmente são muito conhecidos os fatores de risco, né? Por exemplo, o tâncer do pulmão, cerca de 90% dos cânceres, eles são ligados ao tabagismo. Agora, se a gente olhar, por exemplo, nos encomas, nas leucemias, a gente não conhece muito bem esses fatores de risco, né? Existem alguns tipos de câncer que realmente ainda tem muito a ser descoberto a respeito dos fatores de risco e de prevenção. Qual o câncer que mais mata? O que mais mata, dependendo do que... Bom, em termos de números, tá? É o câncer do pulmão entre os homens e o câncer de mama entre as mulheres. Isso em termos de números absolutos, né? No Brasil, são os que estão em primeiro lugar. Mas, se a gente for falar em termos de letalidade, que é quando a pessoa é diagnosticada por câncer, e qual a probabilidade dela vir a óbito por causa da infelicância, os que mais matam são o câncer do pâncreas e do fígado. Por quê? Então, também pelas minhas razões, porque eles têm sintomas, sinais e sintomas tardios, e o que impossibilita um diagnóstico precoce, né? Então, o câncer de fígado, por exemplo, parte dele pode ser prevenido com a vacinação contra hepatite B, que é um fator de risco para o câncer de fígado, né? O câncer de pâncreas, ele também está relacionado, né? Os fatores relacionados ao câncer polo-retal, né? Tabagismo, obesidade, natividade física. Então, são também tumores, né? Que tem que funcionar nessa parte, mas na prevenção primária, né? Doutora, antigamente, né, quando as pessoas recebiam o diagnóstico de câncer, praticamente elas pensavam, nossa, vou morrer, né? Não tem outro caminho. Agora, isso mudou um pouco nos últimos anos, não é? Sim, efetivamente. Hoje em dia, o câncer não é mais uma sentença de morte, né? Principalmente, aí, com vários exames preventivos, podem ser realizados, detecção precoce. Então, quanto mais cedo o câncer for diagnosticado, né? Isso é válido para qualquer tipo de tumor, mas é eficiente ao tratamento, né? Você falou lá no começo, né, sobre as estimativas de novos casos de câncer aí no triênio e chamou atenção para uma maior incidência nas regiões sul e sudeste. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essas estimativas aí do Inca com relação à região sul, falando aqui da nossa região, que é Santa Catarina, do nosso estado. Infelizmente, a região sul, a região que tem a maior prevalência de tabagismo no Brasil. A região é uma das pessoas mais públicas. Então, aquilo que eu falei sobre o Brasil, do câncer polo-retal, está em segundo lugar na frente do câncer do pulmão, isso não é verdade para a região sul. Na região sul, o câncer do pulmão, ele continua sendo o segundo mais incidente entre os homens. E entre as mulheres, ele é o quarto tipo mais incidente. Então, a gente tem o câncer polo-retal em terceiro lugar, entre os homens, e o de estômago em quarto lugar. E entre as mulheres, a gente tem mama, polo-retal, polo de útero e câncer do pulmão. Em relação à mortalidade, em Santa Catarina, o câncer que mais mata é o câncer do pulmão entre os homens, né, e entre as mulheres é o de mama ainda, seguido pelo câncer do pulmão. E aí também tem a questão... A região sul, ela difere em alguns aspectos, né, de algumas outras regiões brasileiras. E você poderia reforçar o porquê, né, que essa incidência é maior nas regiões sul e sudeste? Sim. Então, são regiões que elas tiveram um processo de urbanização anterior e mais acelerado, né, do que no norte, no nordeste, por exemplo, e são regiões que controlaram melhor, né, que eu vou começar a falar de uma chamada transição epidemiológica, que isso acontece nos países ou nas regiões, quando começam a ser substituídas as doenças infectocontagiosas por doenças crônicas. Então, na região sul, esse processo já aconteceu, né, tanto que o câncer é praticamente a primeira causa de morte na região sul, enquanto em outras regiões é a segunda causa. Então, esse processo já aconteceu na região sul. Quando a gente vai para a região norte, por exemplo, a gente ainda tem essa coexistência de câncer e doenças infectocontagiosas. Então, só que a gente também tem, apesar do câncer ser uma doença crônica, existem certos tipos de câncer que eles estão ligados a infecções. Por exemplo, o câncer de polo de útero é um câncer ligado, né, infecção pelo vírus, o HPV, né, e o câncer de estômago também é ligado ao helicobacter pylori. Então, esse tipo de câncer tem uma incidência maior e um pouco em um espaço maior nessas regiões norte e nordeste, enquanto na região sul eles já estão decrescendo. E com relação à faixa etária, existe alguma diferença da região sul para outras regiões? Ou basicamente é a mesma coisa? Não, basicamente a incidência é a mesma coisa, né, seria mais pelo tipo de câncer, né, Existem certos tipos de câncer, por exemplo, esse tipo de câncer de polo de útero, ele atinge mulheres mais, uma faixa etária, digamos, né, mais jovens do que o câncer de mama. Ele tem um pico de incidência, que a gente chama, lá entre mulheres de 150, 60 anos, e o quanto o câncer de mama é uma faixa etária muito mais idosa. Mais algum destaque aí das estimativas do Inca com relação ao câncer aqui na região sul? Alguma coisa mais que você queira destacar? Sim, sim, também. Também o câncer de pâncreas entre as mulheres, ele aparece como o quinto mais frequente, tá, na região sul. E, né, isso foi realmente algo que surpreendeu a gente, né. Antes desse câncer, ele não era, a gente não fazia estimativa dele, né, e dessa vez ele entrou com as estimativas e realmente ele tem uma posição bem importante. Muito bem, então a gente vê aí algumas diferenças, né, aí com relação, comparando a região sul com as demais do Brasil, o que merece aí até uma atenção maior das autoridades. Doutora, a gente vai fazer uma pausa agora, nós vamos para o intervalo, na sequência a gente volta com mais informações. Vamos falar sobre prevenção que passa pela mudança de hábitos. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta com o Nossa Saúde, a gente segue o nosso bate-papo aqui com a doutora Mariana Cancela, epidemiologista, falando hoje sobre o câncer. Doutora, nós falamos aí sobre as estimativas do Inca, né, para os próximos anos, são cerca aí de 704 mil casos da doença. Agora, o que eu pergunto é o seguinte, a rede pública, ela está preparada para atender a tantos casos da doença? As pessoas estão tendo um diagnóstico no tempo correto e um tratamento adequado? Como é que você avalia isso? Bom, Rafaela, essa questão do diagnóstico, né, tempo de tratamento, etc., isso é muito variável de acordo com o município, com o estado, né, então a gente tem essa dependência, porque o nosso sistema de saúde, né, ele é organizado em três esferas, na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal. Então, existe muita variação nesses termos, assim, né, então é complicado de não falar em termos de Brasil como um todo, né, porque cada local do Brasil tem uma realidade diferente. Então, é por isso que a gente, né, providencia essas estimativas, né, por região, por que os gestores locais, eles possam ter uma melhor organização das necessidades do sistema, né, das necessidades atuais e futuras do sistema de saúde. Ou seja, essas estimativas do INC, então, podem ser usadas como ferramenta para os gestores para a questão de implementação de políticas públicas. Essa é a ideia de vocês? Exatamente. Atualmente, as estimativas, elas são o principal documento no Brasil, né, que guia toda a política do combate ao câncer no Brasil, tá? Um outro dado, né, do INC, que chama bastante a atenção, é que, ele aponta, né, que 30% dos casos de câncer poderiam ser evitados. É isso? Fala um pouquinho para a gente sobre essa previsão. Sim, em cerca de 30% dos casos, né, eles poderiam ser evitados através do que a gente chama de prevenção primária. Prevenção primária é o tipo de prevenção que, né, ela previne o aparecimento do tumor. Então, por exemplo, alimentação saudável, não fumar, evitar consumir álcool, ou fazer exercício físico, né, procurar manter sempre o peso saudável. Todos esses fatores, eles, evitar exposição solar também é importantíssimo, porque, né, o câncer de pele, não melanoma, é o câncer mais excelente no Brasil, né, e na região sul, em Santa Catarina, são previstos, exato, previstos 14 mil casos, né, para esse período, né, por características da população, né, população da região da União Europeia, e também, né, a questão de exposição solar, de se tratar de um estado que tem como uma atividade agrícola importante, né, existe também essa exposição profissional ao sol, né. Então, esse também é um fator muito importante na prevenção. Por exemplo, o câncer do colo de útero, o exame de papo anicolau, é também um exame que ele previne o aparecimento do câncer, né. Ele consegue detectar lesões pré-cancerosas e consegue, né, tratar essas lesões antes que elas virem efetivamente um câncer. Então, é importantíssimo, né, para todas as mulheres, a partir dos 25 anos, sempre estarem fazendo o papo anicolau, né, não esquecerem do exame preventivo, porque ele realmente previne que a gente tem visto queda na mortalidade, né, e na incidência, inclusive, do câncer do colo de útero graças a esse exame. Existe previsão de erradicação do câncer do colo de útero. Na Austrália, por exemplo, né, fizeram alguns estudos, só está previsto para ser erradicado em 2032. Por quê? Porque o único câncer, que ele é prevenível através de uma vacina. E essa vacina está disponível no SUS, né, a vacina contra o HPV. Então, é muito importante também, né, que os pais vacinem os seus filhos, né, tanto meninos quanto as meninas, né, contra o HPV, porque realmente esse é um câncer que ele pode ser completamente evitável através de vacinação e de exames preventivos, né. É bom esse alerta, bastante... É bastante importante esse alerta, né, doutora, porque a gente vê que, apesar da vacina estar disponível nos postos de saúde, inclusive também, é levada aí para as escolas, muitas vezes, em muitos locais, e mesmo assim a gente vê uma adesão muito baixa a essa vacina, né, o que mostra aí que talvez... Tem alcançado resultados maravilhosos em outros países, porque é uma vacina que previne o câncer, né. O que a gente quer? A gente quer realmente não ter mais câncer, e pelo menos para um tipo de câncer isso já é uma realidade hoje, né. Essa vacina está disponível na rede pública. É, isso aí. E aí você falou, né, da questão da prevenção que engloba fazer os exames, né, engloba aí mudança de hábito. Não tem como ser diferente, né, doutora? Tem que passar por mudanças de hábitos, porque senão tem como a gente lutar contra os tipos de câncer que a gente vê por aí e tantas outras doenças, que dependem justamente disso, de uma vida mais saudável, né. Exatamente. A gente realmente se repousa nessa mudança de hábito, ou também, né, a questão de já ter esses hábitos saudáveis, né. A gente tem visto também várias iniciativas, por exemplo, nas escolas, né, alimentação saudável, já começar desde criança, né, a incentivar prática de esportes, né, para já criar esse hábito, né, desde a idade, assim, mais, quanto mais novo, melhor. Sim, é mais fácil, né. Mais fácil do que depois ter que mudar esses hábitos, né, doutora? Do que depois mudar esses hábitos, exato. A gente vai fazer uma pausa agora e vai mostrar uma reportagem que a nossa equipe preparou justamente mostrando isso, né, a importância da atividade física, da alimentação saudável para prevenir casos de câncer e tantas outras doenças. Vamos dar uma olhada? Provavelmente você já ouviu a frase Desembalar menos e descascar mais. Na prática, ela sugere que as pessoas consumam mais frutas, legumes e verduras e diminuam o consumo de alimentos industrializados. O cirurgião oncológico Danton Correa confirma Aquilo que comemos tem um impacto grande em nossa saúde. O médico também destaca que a boa alimentação pode prevenir alguns tipos de câncer. Em relação à alimentação, a gente procurar comprar os nossos alimentos na feira, né, direto do campo aí ou na feira, caprichar nos vegetais, comer isso todo dia, né. As pessoas também tomam muito pouca água. Às vezes elas ingerem fibra e não tomam água, então o intestino não funciona direito. Elas falam, ó, eu como fibra, mas o intestino não funciona. Mas às vezes ela esquece de tomar água, né. Essa fibra, ela precisa estar hidratada para que tenha um trânsito intestinal adequado. Então, a pessoa lembrar de tomar. O ideal é estar sempre com uma garrafinha de água para ir tomando, comer. Eu sempre recomendo assim, ó, uma coisa fácil de lembrar. Eu chamo de 3, 2, 1, né. A pessoa tomar três garrafinhas de água por dia, comer duas frutas por dia e uma bacia de folhas por dia. Então, essa seria uma recomendação boa, né. E que não é difícil de seguir desde que a gente crie o hábito. Outro aliado na prevenção do câncer é a atividade física. E engana-se quem pensa que precisa passar horas na academia para conquistar mais saúde. Com relação ao exercício físico, né, a gente vê assim que as pessoas, elas pensam assim, ah, se eu for sair de casa para caminhar 15 minutos ou 20 minutos, isso aí não vai fazer diferença nenhuma, então eu nem vou. Isso não é verdade, né. A pessoa, o ideal é que ela se exercite todo dia e se ela caminhar 15, 20 minutos por dia, caminhar é um exercício fácil de fazer, né, principalmente se ela conseguir caminhar num ritmo mais forte, isso já traz impacto, sim, na prevenção do câncer e na saúde em geral, né, inclusive saúde cardiovascular. Então, mesmo a quantidade pequena de exercícios, desde que a pessoa faça com regularidade, pelo menos cinco vezes por semana, mas se ela conseguir fazer todo dia é melhor, isso já traz um impacto. Então, eu queria chamar a atenção nesse sentido. Muitas vezes a pessoa pensa assim, ah, não, preciso ficar uma hora e meia na academia, cinco vezes por semana, ou correr 10 quilômetros, não precisa disso. A pessoa pode caminhar, né, de 15, de... Claro, à medida que a pessoa vai aumentando essa quantidade de exercício, o benefício vai aumentando também. Mas uma dosagem menor, vamos chamar assim, uma dose menor de exercício, também é bastante útil. Agora que você já sabe, que tal dar o primeiro passo por mais saúde? O seu Ari, por exemplo, já entendeu o recado. Está esbanjando saúde pela feira. Uma vez por semana eu venho pegar sempre umas frutas, né, e muita verdura, né. Nessa idade a gente tem que se alimentar melhor, né, se prevenir, né. Vou fazer meia sete agora, ninguém fala que eu tenho meia sete, né. Estou inteiro. Doutora, a gente viu aí então a reportagem mostrando como é fundamental a mudança de hábitos, uma alimentação saudável, fazer exercício físico, não tem como fugir disso. E as pessoas devem ficar atentas, porque, doutora, o corpo dá sinais, né. Sim, efetivamente. Quando, né, o recomendado, sempre a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo com a gente, né. Qualquer coisa, por exemplo, né, a questão do melanoma de pele, do câncer de pele, observar, né, qualquer mudança, não tardar a procurar um médico, por exemplo, para o câncer de mama também, né, são feitos os exames mamográficos a partir dos 50 anos, mas isso são para mulheres que não têm sintomas, né. Então, se uma mulher de menos de 50 anos perceber alguma alteração nas mamas, por exemplo, tem que procurar o médico, discutir com o médico, para fazer a mamografia. A mamografia, ela está também disponível, né, meio pública para pessoas, né, abaixo da idade do rastreamento também, né, desde que tenham sinais e sintomas, né. Então, o câncer coloretal, por exemplo, é um outro tipo de câncer também, a gente tem que ter atenção, né, se notar alguma alteração, sangue nas fezes, alguma dor estranha no intestino, na alteração, no formato das fezes, mudança de hábitos intestinais, então, sempre ficar atento, discutir com o médico, né, a necessidade de realizar os exames para a detecção precoce. Então, é sempre, né, o câncer do próstata também é a mesma coisa, né, cabe a cada pessoa, cada homem, discutir com o seu médico, a respeito, né, do seu caso específico e, como sempre, é o médico que toma a melhor decisão na função do que está acontecendo com o paciente. Doutora, o nosso tempo está encerrando, né, o dia 4 de fevereiro é o dia mundial do câncer, um dia de conscientização, de alerta com relação a essa doença e eu queria que você deixasse aí as suas considerações finais e o alerta aí para as pessoas que estão em casa nos ouvindo. Sim, é, bom, o câncer, ele é realmente uma doença, né, que nós estamos vendo cada vez mais nos termos tido aí amigos, parentes, quando não nós mesmos, né, afetados por ela e então é muito importante a gente ter essa consciência, se cuidar e sempre estar a tempo aos sinais que o nosso corpo dá. Então, qualquer alteração, sempre procurar orientação médica para tomar as melhores decisões e, claro, ter uma vida saudável, praticar exercícios, né, e... Claro, e reforçar que quanto mais cedo o diagnóstico é feito, maiores são as chances de cura, né? Exato. Doutora Mariana, eu lhe agradeço imensamente a participação aqui no nosso saúde por dividir aí seus conhecimentos com o nosso público. Muito, muito obrigada. Eu é que agradeço convite, obrigada. E assim, então, vamos encerrando nossa saúde de hoje. A você também, obrigada pela audiência, pela companhia e a gente se vê num próximo programa. Até lá! Música 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 Música